Muito bem galera, salve, salve novamente, segundo episódio aí de Forager pra Playstation 4, já dando sequência aqui sem parar o nosso progresso. Sejam todos muito bem-vindos, eu espero que vocês curtam, deixem o like aí se vocês gostarem, no final, no começo, na metade do vídeo. Quando vocês acharem necessário, se inscrevam no canal pra você que tá chegando agora e ative o sininho pra receber as notificações. Como eu não esperei pra gravar o segundo episódio e esperar o feedback de vocês em relação a esses pilares aqui, vamos deixar eles aqui por enquanto. Quem sabe uma hora eu descubra algo ou vocês me falem algo aí talvez nos episódios mais pra frente. Eu vou gravando, gravando, tem esmeralda ali, isso já vai me dar uma grana, tem mais ouro aqui. Beleza, com esses ouro eu já vou fazer lingote, lingote, lingote de ouro pra fazer moeda pra gente comprar mais terreno e a gente consequentemente expandir, né? Eu ainda, eu tenho essa mesa de costura, eu vou criar quatro tijolos aqui pra ver como é que é essa mesa de costura, vai. Peixe, bom tempo, oh, cosmo, sai daqui. Oh. Meu inventário tá ficando cheio, eu vou gastar alguma comida aqui, eu precisava criar aquela questão dos cofres. Os tijolos estão ali. Ah, pra criar seis moedas vezes oito já são quarenta e oito, já vai dar quase cem, eu já vou poder comprar mais um bom terreno, talvez aquele de oitenta lá de cima, né? Cara, essas gosminhas tem que ficar muito ligado nelas pra não... Pra não levar dano à toa, né? Tá vindo bastante esmeralda, eu vou ter que dar um jeito de pensar em começar a vender essas coisas, hein? Vou pegar tudo que der pra pegar. Essa lanterna vai ficar me acompanhando o resto da vida, pelo jeito, né? Show de bola. Essas flores eu não vou pegar nada agora, porque eu não quero, não estragar, mas eu não quero o meu inventário muito cheio, né? Então, bom, noventa e seis... Eu tenho essa de sessenta, eu tenho essa de oitenta. Vamos pegar essa aqui de oitenta, velho. Tem um bicho ali meio estranho, hein? Ver se eu não consigo construir aqui uma ponte Que me leve até lá Deixa eu já deixar... Deixa eu colocar mais algumas moedas pra fazer já Depois a gente já tem isso pronto também Carro de olho nesse bicho aqui, ó Os bichos são brabos, hein? Os bichos são brabos Vai fora, mano Coro e carne Ô seu merda Quase morri Bom, level sete E vamos ver o que esse obelisco me faz Obelisco coletor Ganha em XP extra da colheita de ervas e plantações Apenas um obelisco por vez pode estar ativo Ok Esse no momento está, né? Aqui eu tenho um espaço relativamente bom também, hein? Eu tô de olho, na real Nesse bicho que vai me pular aqui Porque se eu levar mais um hit é um abraço Deixa eu fazer esse peixinho aqui Já pode comer alguma coisa Aqui também Vocês... Você também Merda, sé Ah... Eu tenho 40 Tem que ver se eu não acho mais ouro perdido por aí Não tenho nada de ouro aqui no momento, né? Mas o que eu posso tentar fazer, então, é upar As nossas skills aqui, né? Nossas árvores de habilidade Nossa árvore Vamos ver o que eu consigo pegar Eu acho que eu vou... Eu acho que eu vou acabar pegando, gente Essa aqui de magia agora Porque essas fadinhas vão ser interessantes Pra eu recuperar a minha vida Quando necessário, né? Então eu acho que eu já vou pegar ela Em algum lugar deve aparecer essas fadinhas Que me recuperam a vida E se a gente não vai farmando as coisas As fadinhas vão enchendo até um ponto Que a gente não consegue mais andar, né? Tá Aqui não vai ter mais nada Eu precisava de 60 ainda Pra pegar aquela... Aquele terreno ali de cima Beleza E ouro é uma coisa que tá sendo relativamente difícil De spawnar nesse momento Eu poderia fazer alguns lingotes Mas tá sossegado Ali embaixo tem um ouro Beleza Consigo fazer mais uns lingotezinhos Aqui dois Já vai dar 16 Já vai dar pra comprar aquele terreno lá De 60 conto Cara, aqui lotou, né? Aqui encheu de coisa Que puta lá merda Joia Tem mais um ourinho Já vamos pegar também Deixa eu acabar pegando mais algumas madeiras Comida tem bastante perdida aí Peterraba Essas coisas tem bastante... Tá bem de boa Beleza Consegui aqui Vamos comprar esse terreno aqui de cima Expansionista Adquira 5 terrenos Ou 5 terras, tá? Isso aqui O que é aquilo? Ele tem um arco-íris Vamos ver o que tem ali Criar uma pontezinha Porque senão a gente não consegue chegar E aí? Não sei Vamos ver o que tem aqui dentro Esses cogumelos pelo jeito não é nada Cara, tá muito vazio esses terrenos Eles estão realmente bastante vazios Essas coisinhas aqui Não é nada demais pelo jeito Então Esse arco-íris aí O que que tá pegando aqui? Não sei Vamos catar ouro Nós não temos muita opção Mas vamos ter que ir atrás de recursos Atrás de ouro Atrás de tudo que a gente puder Fazer pra gente Upar de fato, né? Só que tá bem escasso A questão de ouro Aqui pra baixo Tem um peixinho ali Bom, vamos comer alguma coisa Já também Tá, eu consigo já fazer mais dois Ligotezinhos desse O que que eu teria de terreno Relativamente Preço mais em conta 800, 350, 280 Então talvez esse aqui Seria o mais ideal agora Não sei Esse tá cheio aqui O meu terreno tá cheio Tá tudo lotado, cara Já tem terrenos aqui em cima Por 1920 Fazer mais 16 Não vai dar muita coisa Mas já dá Vamos cortar Vamos pegar madeira Vamos 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 farmar É o jeito É a opção Que eu tenho agora Consequentemente Eu vou subindo de nível Quanto mais eu farmo Mais XP eu ganho Mas eu Já tô no nível 7 Então Ai, daí Flor Não era você que eu queria Limpar tudo Esses terrenos Topázio Vamos comer Pula Pula Pula, sua infeliz A fadinha Eu ainda não achei também, né Ainda não vi a fada Ai, daqui a pouco Ela aparece Beleza Level up Pra nós Agora tem que talvez Pensar bem Exatamente O que a gente vai Upar Deixa eu Dar uma analisada Mais Ai, mais a fio Nisso aqui, né Carpintaria Desbloqueia tochas Custo de madeira 25% menor Não Costura Eu não tô fazendo Nada com costura ainda As forjas Criam 4 moedas extra Toda vez Isso aqui seria interessante Ou Desbloqueia cofres Mesa de inscrições Eu não sei o que que é Eu vou pegar Cara Eu vou pegar Esse aqui De armazenagem Consequentemente Me liberou A aptidão financeira Ótica Desbloqueia bancos Exatamente aqui Que eu acho Que eu consigo vender Alguns itens Desbloqueia cofres Então O cofre deve estar Na economia Eu preciso de aço E eu preciso de tijolo Quantos eu preciso de cada Eu preciso de 3 aços E 10 tijolos Então deixa eu colocar os tijolos aqui Pra fazer Eu preciso de mais 6 E aço Eu não consigo fazer o aço ainda Porque eu preciso de 4 lingotes de ouro Carvão Eu também vou precisar, né Então vamos botar Algum carvão aqui Pra fazer Eu vou ter que Liberando sempre Espaço aqui dentro Eu tenho Um minériozinho De ouro E eu tenho Este topazio Cara Falar em ouro Ali embaixo Tem Pelo menos Um pouquinho Vou pegar Estes carvão Que tem aqui Tudo também Porque eu não preciso Gastar de madeira Pra fazer carvão Boa Tem mais um carvãozinho Mais uma madeirinha Joia Preciso fazer 3 aços Vou fazer Estes 2 Lingotezinhos Aqui De ouro Cara Esse terreno Aqui Eu meio que Abandonei Por hora Dá uma Limpar Pra cá Também Deixa eu comer 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 Ali tem mais Tem mais Uma veia De ouro Eu já vi Ali naquele Outro Terreno Pra cá Não spawno Ouro Nenhum Nem pra cá Boa Já deu 3 Já dá Mais um E pra eu Fazer o Aço 3 4 Vou fazer Um aço Eu preciso De 3 Então Vou precisar De bastante Ouro De bastante Dinheiro Pra eu Conseguir Talvez Criar Esse Cofre Aqui tem A fadinha Que eu Tinha Liberado Aquela Skill Da fadinha Então Assim que Eu clico Em cima Da fada Ela me Enche A vida Aqui Ela E Também A minha Estamina É recuperada Então Isso Talvez Seja Interessante Quando A gente Tiver Momentos De aperto Em combate Alguma coisa A gente Pode Procurar As Fadinhas E Consequentemente Conseguir Recuperar Nossa Vida Ativar Esse Obelisco Aqui Essa Árvore No Caminho Tá Chata Eu Confesso Pra Vocês Que Eu Estou Realmente Pensando Na Questão Do Ouro Poderia Fazer Mas Essa Mesa De Costura Imagino Que Eu Faça O Que Linha Couro Alguma Coisa Relacionada Que Neste Momento Eu Não Esteja Precisando Tanto Assim Tem Mais Uma Fada Eu Não Preciso Dela Agora Ela Tem Um Bichão Naquele Vem cá Fio Mas Vem devagar Galera Me tirou Uma Vida Mas Tá Sousse Né Encafadinha Me dá Aqui Minha Vida Tem Mais Uma Ali Tá Sossegado Cara Não Vem Ouro É Vou Ter Que Ser Um Pouco Paciente Tem Reito Bom Também Vamos Upando Vamos Upando Que A Gente Conseguiu Up Talvez Agora Eu Consiga Liberar Aquele To Sem Inventário Talvez Eu Consiga Upar Aquela Questão Dos Bancos Agora Deixa Eu Dar Uma Olhada Eu Já Estou Level 9 Tá O Que Eu Teria Visto As Inscrições Aqui Eu Estou Em Dúvida Também Eu Não Sei O Que Pode Ser Cunhagem A Forja Criam Mais De Oro Toche Isso Aqui Eu Não Preciso Ainda Ótica Desbloqueia Faróis Dobre O Raio Da Luz Na Escuridão Beleza Aptidão Financeira Desbloqueia Bancos Eu Vou Pegar Esses Bancos Aqui Vai Aptidão Artística E Tesouraria Cara Tem Muita Coisa Muita Mesmo Ok Bancos Eu Eu Preciso De Dez Linguardes De Oro Eu Preciso De Um Aço E Eu Preciso De 20 Tijolos Cara Sacanagem Né Não vai me aparecer os Linguardes Eu queria fazer primeiro Esse cofre Para ver Até que ponto Que esse cofre Ali embaixo Tem um Ouro Até que ponto Que esse cofre Vai ser útil Para mim Na questão De Armazenamento Dos Recursos Dos Itens Que eu Tenho Né O Spaw De Ouro Realmente Tá Muito Lento Mas É Isso É Pegar Aqui Voltar Aqui Fazer Mais Algum Lingote Só Dá Fazer Mais Um Mas Eu Já tenho Os Quatro Que eu Preciso Para Criar O Primeiro Aço Então Vou Precisar De Mais Um Monte Vamos Upando Vamos Farmando Vamos Upando Vamos É Eu Tenho Que Ter Espaço Né Galera Não Não Esqueçam De Comentar De A Opinião De Vocês É Sempre Bem Importante Comentem Bastante Gente Comentem Bastante Mesmo Mano Aqui Tá Enchendo De Coisa Mas Nada Que Seja Tão Útil Para Mim Nesse Momento Como Eu Tenho Pouco Espaço Bom Se bem Que Eu Posso Comer Essa Carne Aqui Já Libero Mais Um Ali Tem Mais Um Ourinho Acho Que Eu Vou Ter Que Levando Dessa Forma Agora Poderia Fazer Uma Ponte Passar Para Passar Lá Mais Fácil Mais Tranquilo Mais Lingote O Aço Eu Poderia Fazer Só Um No Momento Oito Lingote De Ferro Vou Precisar De Mais Quatro No Minimo Fazer Mais Oito E Vê Se Eu Não Encontro Mais Nada Para Expandir Bom Eu Estou Na Metade Da Minha Upada Para Subir De Nível Então Logo Logo Eu Já Consigo Liberar Quem Sabe Mais Mais Uma Skill Isso Aqui Realmente Está Uma Encog Para Mim Bastante Fadinha Para Esses Lado Aqui Caiu Mas Eu Corri Bem Perto Dela Muito Obrigado Fadinhas Talvez Esse Terreno Que A gente Comprou Talvez São Júlio Local Das Fadas Pode Ser Fazer O Seguinte Deixa Eu Criar Uma Ponte Aqui Para Não Pensar Toda Hora Ter Que Dar Volta Para Chegar E Pouco Rápido Foi Uma Hora E Quarenta Se Não Me Engano De Live Eu Já Estava No Nível 12 Então Com Esse Aço Eu Poderia Criar Tá Eu Preciso De Ouro Preciso De Ouro Então Eu Acredito Que Cada Jogatina Cada Início De Novo Cada Novo Início De Jogo As Coisas São Geradas Diferentemente Dos Não São Sempre Iguais Invejoso Tenha 100 Geleias No Inventário Tá Bom Se elas Estão Aparecendo Para Pular Eu Estou Pegando Mesmo Tirar Essas Árvores Chata Do Caminho Como é Que Eu Estou De Inventário Deixa Eu Pegar Um Peixe Aqui Então Vamos Fazer Um Tem Um Ourinho Aqui Na Frente Tem Outro Lado Outro Lado Boa Aí Sim Aí Sim Aí Sim Deixa Deixe Deixa Eu Pegar Aqui Já Fazer Mais Alguns Lingotes Eu Precisava Fazer Também Moedas E Um Monte De Coisa É Impressionante Tá 27 Isso Aqui Tá 10 16 6 8 Eu Preciso De 9 Preciso Na Criar 3 3 Aços Para Fazer Aquilo Que Eu Queria Fazer Que Era Esse Cofre Então São 3 Aços O Banco Na Real É Só 1 Aço Mas São 10 Ligotes De Ouro Bom Um Dos Dois Eu Vou Fazer Primeiro Com Certeza Então Vamos Continuar Farmando Vamos Continuar Upando Tal Do Ouro Há De Aparecer Comer Aqui Liberar Um Espacinho Aqui Tem Um Ouro Perdido Aqui Mais Um Nunca Vai Ser Demais E Como Eu Disse Galera Vocês Quem Conhece Já O Game De PC E Dicas São Sempre Muito Bem Vindas Aqui Para Pegar Essas Fezes Aqui O Lingote Está Pronto Eu Tenho Nove Faltam Só Mais Um Na Verdade Falta Só Não Vai Faltar Uns Quatro Ainda Na Real Pegar Tudo Isso Aqui Vai Eu Queria Na Real Ter A Possibilidade De Vender Essas Pedras Preciosas Que Eu Tenho Que Elas Tem Um Valor Bom Então Eu Acho Que Com Isso A Gente O Pá Level 10 Joia Level 10 Ai Daí Sua Sarna Ouro Não Tem Nada Ali Acá Também Não Saiu Mais Nada Deixa eu Descer Ali É Aqui Não Tem Mais Nada Nesse Momento Também Eu Vou Ter Que Upar Alguma Coisa Lá Então Vamos ver O que A Gente Consegue Upar Alguma Coisa Que Seja Neste Momento Agora Bastante Interessante Para Min A Caça Não A Culinária Também Não Vai Ser Tão Importante Pas Moinhos E Pãos E Pãos É Foda Ah Eu Juro Que Eu Li Pãos Por Isso Que Eu Falei Tanto Tesouraria Bancos Geram Moedas 50% Mais Rápido Quando Ao Lado De Outros Bancos Ok Então O Banco Talvez Não Seria Algo Para Eu Vender Cara O que Que Eu Vou Pegar Essa Mesa De Inscrição Aqui Eu Vou Pegar Isso Aqui Vai Ver O que Isso Aqui Faz Com Isso Me Libera Alquimia E Me Libera Pergaminhos Iniciantes Bloqueia Pergaminhos De Nível Iniciantes Ok Vamos Ver O que Isso Aqui Me Liberou Mesa Mesa Inscreções 20 Tijolos E Mais 4 Madeiras Então Tá Susto Se Dá Pra Fazer Tijolo Eu Devo Conseguir Fazer Uns 10 Fazer Uns 20 Já Eu Já Fico Com Os 10 Que Eu Preciso Pra Fazer Lá O Cofre Né Só A Questão Do O O Poderia Ser Um Pouquinho Mais Rápido Né De Qualquer Forma Galera Segundo Episódio The Forager Forragem Pra Playstation 4 Aquele Grande Abraço Fiquem No Aguardo Dos Próximos Episódios Deixem Like Comentem Compartilhem E Eu Fui T Em T Né